O que é isso aqui? Catruz do Masquipal do Janeiro Luto Camargo A prefeita vai ajudar ainda Vai Sorocaba Eu falo lá ontem Sorocaba é o meu orgulho Meus filhos, meus netos, bisnetos Tudo lá Não Eu sou igreja Eu falo do rio lá do Rio de Janeiro Salmeco Lá do Vasco Aqui São Paulo Palmeira Ou Sei lá que Entorce aí Eu sou igreja Eu gosto contigo É? Gosto contigo É, né? Será que eu não tô na avena? Lá no campo Mas todos os amigos Viu? Cadê o Pai? Deus E Jesus Nunca Volta E Nunca Voltará Nunca Nunca Deus Jesus Nunca Volta E Nunca Voltará Nunca Tchau 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 Tchau